Olha essa vez aqui de novo, sítio Rio Preto, Sete ao Quero em Pasto, 2km da cidade, represa, casa, tudo de bom, bora lá, olha aqui, do lado esquerdo aí tem uma cerquinha que vai até lá na frente, praticamente naquela casa lá na frente, ok, lá é a divisa, e a outra divisa é o rio, vamos seguir aqui, segue essas árvores aí, vai até lá na casa, naquele muro lá, ok, e depois a divisa virando o rio, bora lá, vem mais, aqui a gente segue, vamos ver um pouquinho, aqui você vê bem a divisa, tá vendo, o muro e o rio, vai lá no outro lado, vamos virar, e o rio, uma matinha virando o rio aí, vamos dar continuidade com o rio aí, vamos embora, agora vamos ver a casinha, casinha de sítio, coisinha simples, mas gostosa, bora agora lá, aqui você vê a largura inteira do sítio, tá, esse acampanado mais um pouquinho, até o rio, a represa ali, boa, boa de pescar, boa de nadar, bora lá pra cima agora, a divisa dele, virando esse rio aí, e agora essa matinha aí, que a gente vai ver, ela tá dentro do sítio, tá, vamos lá, bora, em cima dela, aí ela, aí a danada, bom, agora vamos voltar, aí a divisa, as chácras aí, tá, esse acampanado mais ruimzinho aí, e ele ainda, assim de distinguir, é um retângulo até um certo ponto, depois entorta, a casinha aí de novo, aqui você vê ele inteiro quase, represa, casinha, olha a presa aí de novo, vamos tirar uma foto, eita, bonita demais, bora continuar, vamos chegar pra trás, chegar pra trás, eita danada, que não vai embora, não chove gente, chove chuva, a lágrima inteira, bonito, tá lá meu carro, vai rápido, vai do ar, e o drone vai que vai trabalhando, é isso aí gente, paramos por aqui, beijo, e aí, e aí, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma